Estamos de volta e que tal, já que nós vamos falar da coluna Fitness e Bem-Estar, a gente pensar em Extra Power. Aperte o play, entre na correria. Troque de música, troque de opinião, troque suas baterias. A música faz a trilha e você faz o momento. Compartilhe o que é inesquecível. Viva intensamente cada nota, cada noite, cada estilo. Aumente o volume e se pra você o máximo ainda não for o bastante, Multiplixi. Extra Power. Multiplixi. É isso aí. E agora, nós vamos aprender a andar de bicicleta. Que tal? Ai, meu Deus do céu. Vai ser um desastre, eu tenho certeza. Olha só. Ai, que delícia. Estou aqui passeando. Tem Boa Esperança no sul de Minas. Muito gostoso. Essa brisa deliciosa. E eu aqui passeando. E vi aquelas moças lindas ali, ó. E pensei, gente, ciclismo. Olha só. Ainda não tinha feito. Então, eu vou resolver me arriscar. Mas olha, tem 35 anos que eu não subo numa bicicleta. Mas eu vou pedir ajuda pra uma pessoa que tá aqui. Que é a Raquel. A Raquel é fisioterapeuta e é ciclista também. Ah, ela vai me ajudar, eu tenho certeza. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Menina, eu quero saber um pouco mais sobre o ciclismo. Achei super bacana. Mas queria entender um pouco mais. Mas ciclismo é uma modalidade que é melhor a gente fazer sozinho, acompanhado? O que você acha? Então, eu prefiro pedalar em grupo. Porque é um momento que a gente tá ali pra socializar, pra distrair, né? Um momento de lazer, além de tá fazendo uma atividade física. Mas nem sempre a questão de horários, a questão de disponibilidade de tempo. Vai coincidir com o grupo, né? E a gente tem um grupo, tem bastante pessoas participando, tem mais de 60 pessoas. Mas os horários são totalmente controversos. O meu horário de trabalho, particularmente, é um horário complicado. Eu costumo pedalar muito em horário de almoço, tipo 11 horas, uma hora. E é bem difícil coincidir. Mas finais de semana, sempre a gente consegue juntar um grupinho maior pra pedalar. Mas assim, dois, três amigos é legal juntar, né? Pedalar sozinho, às vezes, pode ser perigoso. Com certeza, tem esse risco, né? Eu gosto muito de pegar a rodovia, pedalar um trajeto um pouquinho maior, né? Chegar até três pontas, dando 70 quilômetros. E antes eu arriscava pedalar sozinha. Hoje eu já tenho medo, já não tô saindo mais sozinha. Até por questão de risco de acidente, também é importante ter alguém por pé. Sim, questão de uma bicicleta estragar, alguma coisa assim. Uma segurança, né? Uma pessoa a mais é uma segurança. Bom, você está falando de segurança e como fisioterapeuta também, né, Raquel? Eu queria que você me dissesse, pra quem vai começar, quer fazer, quer andar de bicicleta. Quais são os itens de segurança? Quais são as ações, as atitudes necessárias pra começar a pedalar? Então, o básico, primeiramente, são os equipamentos de segurança que a gente utiliza. Aqui é luvas, né? Uma roupa adequada. Por questão, essa roupa que a gente utiliza tem 50% de filtro solar. Então, tipo assim, a questão de óculos, por causa de bichinho, né? Insetos nos olhos. E além, você estava falando igual a questão do seu fisioterapeuta e tal, né? Tem um programa que chama Bike Fit, que é um fisioterapeuta ou um educador físico que ele faz. Ele vai adaptar a sua bicicleta toda ajustada pra você. Em questão de altura, distância de guidom, altura de banco, né? Pra poder não ter, pra não vir dar nenhum risco, nenhuma lesão futuramente, né? E começar tudo gradativo, né? Começar aos poucos. Não querer, tipo, começar e já fazer uma atividade, já acompanhando uma pessoa que já tem um preparo, já tem um treino, né? Começar aos poucos. Tem contraindicação, por exemplo, quem tem problema de joelho, quem tem problema de coluna, problemas cardíacos, tem alguma contraindicação? Então, tem contraindicação sim. Tem pessoas que às vezes já vem até de, se um médico não liberar, né? Algum problema cardíaco sério, que às vezes não pode, porque acaba atingindo um batimento cardíaco que acelera, atinge uma aceleração. Tem questões de joelho também, que às vezes tem rompimentos, meniscos, alguma coisa também que não pode. É bom ter uma autorização do médico primeiro, um responsável, né? Pra poder falar se realmente tá apto a praticar atividade ou não apto, né? Sim. Tem gente que gosta de praticar à noite, né? Tem grupos que saem à noite também. Qual que é a diferença? Sim, o nosso grupo às vezes faz, a gente chama de pedal da lua cheia, pedal noturno, né? Quando tem lua cheia, a gente gosta de fazer. É um, ele é lúdico, né? É um pedal, sim, mas pra gente tá distraindo, socializando com a turma. Às vezes a gente combina, tipo, na chegada de parar em algum barzinho, alguma coisa assim. O pedal à noite, você tem que ter mais um equipamento de segurança, que é o farol, sinalização. Tanto o farol quanto o sinalizador atrás, porque o risco pra visualização é melhor, né? Mas é um pedal gostoso, é bem descontraído. Delícia. Bom, tênis também é diferente? Na verdade, eu já não utilizo tênis, eu utilizo uma sapatilha, que é essa que eu tô aqui, ela tem uma travinha embaixo e ela trava no pedal. Tá vendo? Ela trava no pedal. Aí pro meu pé sair da sapatilha, a gente tem que fazer um movimento de rotação pra ela poder prender. Mas esse é pra quem já tá num nível mais avançado, porque se por um acaso você vinha escorregar alguma coisa, se você não tiver uma destreza, aí muitas vezes quando a gente inicializa a sapatilha, vai cair. No começo cai mesmo. Eu caí muito, até eu acostumar com a sapatilha. E eu tô vendo que todas as meninas têm um corpão, né? Todo mundo tem um corpo bacana. O ciclismo pode trazer isso também, essa parte estética? Além da parte pra cabeça, que é boa, e da saúde também, né? Sim, o ciclismo atinge um grupo muscular, é um condicionamento cardíaco muito bom. Se a pessoa conseguir controlar em questão de alimentação, porque não adianta você vir, você perde 600 calorias em um pedal e ingere 1.200 calorias na hora que você chega, né? Se você conseguir, é uma atividade com alto potencial de condicionamento físico. A parte muscular de membros inferiores muda por completo. O desenho muscular, o desenho da perna. Eu tô estético também, né? Eu fico muito satisfeita. Com certeza, eu vi só mulher bonita aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos... Me ensinar? Vamos. Ai meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Vou chamar as meninas, convidá-las, né? As suas parceiras aí de ciclismo, pra gente tentar fazer alguma coisa. Então vamos lá. Gente, olha que coisa mais linda. Elas estão todas finas e eu nada preparada pro negócio. Mas eu quero aprender. E aí, posso aprender então? Pode. Pode aprender, nós vamos te emprestar o básico. Como é que é? Nós vamos te emprestar o básico, pelo menos o capacete e um parzinho de luvas. E a bike. É? E a bike. E a bala. Então vamos lá, vamos lá, vamos nos preparar. Tô bonita, gente? Claro que daqui a pouco eu já tô toda suada. A luva. 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 Posso ter a unha grande? É, o ideal é a unha menor. O ideal é uma unha menor, a unha dela é meia grande, sabe, gente? Se ela cair, a primeira coisa que ela quebra é a unha. Pronto aí, ó, já deu pânico. Então vamos lá. Jura que eu vou andar nessa bicicleta? Vai. Senhor Deus do Pai, gente, o que eu não faço por esse programa? É, o que eu não faço por esse programa? É, o que eu não faço por esse programa? É, o que eu não faço por esse programa? Se inscreva no canal Ai, elas chegaram! Graças a Deus! Que eu ainda tenho dúvidas, mas eu não dei conta não Deixa eu chegar aí perto de vocês, meninas! Que delícia esse negócio! Mas Raquel, eu preciso saber umas coisas aqui importantes Primeiro, eu desisti Não riam, coleguinhas Não podem rir da coleguinha, tá? Por que que a titia desistiu? Porque eu tava sentindo dor Sabe? Dor? Dor assim Por quê? Então, esse foi um acessório que eu esqueci de comentar A gente usa uma calça apropriada Ou a bermuda e ela tem um acolchoado Tem uma almofada própria pra amenizar um pouquinho essa dor aí Era a informação que me faltava Bom, mas eu tô vendo também que algumas meninas estão com uma bicicleta com um pneu mais grosso E a dela é mais fina Qual que é a diferença? A diferença é que essa bicicleta do pneu mais grosso é uma bicicleta praticada pra atividade de mountain bike Que é mais pra terra Sim E aquela ali já é uma de speed Que é pra asfalto Entendi Essa é a diferença Muito bem Gente, eu quero saber Deixa eu perguntar aqui Me conta uma coisa Há quanto tempo você faz ciclismo? Há aproximadamente dois anos Por que que você resolveu fazer? Ah, é porque eu acho que é uma terapia, sabe? A gente pode estar até cansada de um dia de trabalho Mas é um descanso pra mente Eu acho que mais como terapia mesmo Que delícia Gente, e esse aqui? Ô menino, ô menino Você também é ciclista? Deixa eu ver Ele é de vocês? Não, né? Tava aí Tava aí Isso acontece muito também, né? Vocês encontram situações no meio do caminho, né? Encontramos Aqui em Boa Esperança tem até o Todd Que é um cachorro de rua Que adora acompanhar os ciclistas também Aí sempre tem um cachorro pra brincar com a gente Ou às vezes uma vaca no meio do caminho pra gente desviar Sempre tem surpresas Que espetáculo Deixa eu chegar mais aqui pra trás um pouquinho Pera aí Você já sofreu acidente, Nara? Não Graças a Deus Mas já passou alguma coisa diferente? Já teve uma situação diferente? Eu tenho muito medo de descida, né? Mas... Mas, querida, então preocupa Eu tenho medo de descida, de subida De dar curva, qualquer coisa Então preocupa não, viu? Mas só isso? Só isso, nunca caí, não Graças a Deus Quanto tempo você faz ciclismo? Já faz uns sete anos Menina, você ainda tem medo de descida? Tenho, tenho medo técnica, né? Porque tem a descida que é mais técnica Tem mais pedra E eu tenho medo Tá certo, né gente? Tá vendo? Se a pessoa faz há sete anos E ela tem medo da descida técnica Eu tenho medo de sentar na bicicleta Quanto tempo você faz? Uns cinco anos Cinco anos Você é casada? Tem filhos? Casada Mãe de gêmeos E o esporte, ele ajuda muito a gente, sim Em todos os aspectos O ano passado eu tive um problema de saúde E uma das coisas que me deu Que não deixaram eu ter sequela Que todos os médicos falam Foi justamente por causa da alimentação E do esporte que está sempre presente na vida da gente Ah, garota Isso é uma informação importante E isso é muito legal mesmo de se dizer Eu também conheço casos de pessoas que chegaram A infecção generalizada Falência múltipla dos órgãos E saiu dessa porque praticava esporte O esporte é tudo Esporte é alimentação É, alimentação também Né? Muito bem Gente, adorei Vou falar pra vocês que é muito bacana Chega pra cá pertinho também Que achei uma modalidade Uma atividade muito gostosa de fazer Tive medo? Tive Sentir dor, senti Mas primeiro Me faltou a calça E faltou a prática A dor acontece nos primeiros momentos Depois acostuma e fica tranquilo O medo também Com o tempo A gente vai tomando mais segurança Vai se sentindo melhor Agora Essa brisa Batendo no rosto Essa liberdade Não tem preço Adorei Muito obrigada pela participação de vocês Foi muito legal Fazer essa matéria com vocês E tá aí uma modalidade Que eu indico Tchau meninas Podem ir Tchau Amarelei Não teve jeito Gente Não consegui Andei Mas um medo absurdo De cair Mas as meninas São lindas Né? E que delícia Que astral Que vibe maravilhosa Adorei Muito bacana mesmo Bom O programa de hoje Está terminando Eu vou ficando por aqui Mas amanhã Estou de volta E eu conto com a sua companhia Grande beijo Fica com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto